E aí pessoas, deu aquele tempinho para respirar e voltamos para mais uma aula de matemática, né? Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pré-Enem e uma camisa jeans. Então, já voltamos para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Aqui, como sempre, tem o Instagram e o e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, deixar alguma sugestão. E ali no QR Code, vocês podem assistir as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube, de todos os componentes do nosso Pré-Enem 2022. Então, nós vamos continuar aí os nossos estudos sobre matrizes. Agora, nós vamos para a aula 67, determinante na matemática. Então, aqui nós já vamos focar um pouquinho, né? Vamos ser bem determinantes aí hoje na nossa aula. Nós vamos ainda trabalhar um pouco com as matrizes. Sei que a última aula aí foram muitas operações, muitos detalhes para a gente cuidar. Mas, então, agora nós vamos ver o determinante na matemática. O que significa essa palavrinha determinante? Aqui, então, para a gente iniciar a nossa aula, nós temos o significado do determinante. Ele é, então, um número associado a uma matriz quadrada. É como um resumo numérico das informações que a nossa matriz contém. Ele é calculado com operações específicas, dependendo da ordem da nossa matriz. E nós identificamos o determinante de uma matriz A como o dete de A. Ou colocando os elementos numéricos da nossa matriz entre duas barras. E aí, efetuando as operações, né? O determinante de uma matriz possui várias aplicações atualmente. Nós utilizamos o determinante para verificar se três pontos estão alinhados no plano cartesiano, para calcular área de triângulos, para resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações na nossa matemática. O estudo de determinantes, entretanto, ele não se limita somente à matemática. Há algumas aplicações na física, como, por exemplo, no estudo de campos elétricos. Então, assim como as matrizes, né? Elas não se limitam somente na matemática, o determinante também não. Embora ele descreva de uma forma simplificada todos os elementos da matriz, nós também podemos utilizar para avaliar algumas características, né? Aqui, então, nós vamos ver na nossa aula de hoje, determinante de uma matriz quadrada, né? De ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Então, nós vamos iniciar, né? Por aquela que é mais fácil, aquela que é mais tranquila, a matriz de ordem 1. Então, nós temos que o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 é o próprio elemento da nossa matriz. Então, aqui nós representamos, né? O determinante da matriz A, o det de A, Se a nossa matriz de quadrada de ordem 1 possui somente um elemento, o determinante é o próprio elemento, tá? Aqui eu deixei um exemplo, nós temos uma matriz de ordem 1 e o único elemento dela é o 2. Então, o determinante de 2, né? O determinante da matriz é igual a 2. Pronto, só isso, né? Por isso que eu falei, a gente começa pela mais fácil, né? E aí vai subindo de nível. Então, agora nós vamos ver a ordem 2, mas também é bem tranquila. Matriz de uma... O determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Então, o que nós sabemos? A nossa matriz possui duas linhas e duas colunas. Aqui entra uma definição importante que nós vimos na aula passada da diagonal principal e diagonal secundária, né? A diagonal principal aqui dessa matriz, nós temos os elementos na primeira linha, A e B. Na segunda linha, o C e o D. Então, a diagonal principal seria o A e o D. Então, para calcular o determinante, nós multiplicamos A vezes D e multiplicamos a nossa diagonal secundária. Aqui a diagonal secundária seria o B e o C, né? Então, ficaria A vezes D, diagonal principal, menos o B vezes o C, que é a diagonal secundária. Sempre, tá, gente? Nós precisamos cuidar que diagonal principal fica com o sinal dos elementos, né? Do nosso produto. Só que a diagonal secundária, nós sempre multiplicamos os elementos, só que aí invertemos o sinal. Por isso que vai ter sempre o menos na frente da diagonal secundária, tá? Aqui, novamente, um exemplo. Nós temos a matriz A de ordem 2. Na primeira linha, nós temos os elementos 1 e 5. Na segunda linha, os elementos 2 e 3, tá? Eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, eu quero resumir toda essa matriz em um valor numérico ali, simples, né? Resumir toda a matriz em um valorzinho só. Então, nós vamos calcular o determinante. Vamos ver quem é diagonal principal, quem é diagonal secundária. E aí, nós teríamos 1 vezes 3 da diagonal principal, menos 5 vezes 2 da diagonal secundária, tá? Então, teríamos 3 menos 10, né? Fazendo ali a operação de multiplicação. E 3 menos 10 é igual a menos 7. Então, o determinante daquela matriz A de ordem 2, ele é menos 7. Então, nós resumimos todos os dados daquela matriz em um valorzinho numérico, né? O menos 7. Esse valor numérico, ele pode nos trazer algumas informações, tá? Nós até vamos ver depois ali um pouquinho do que é um sistema linear. E esse valor do determinante, ele define algumas características importantes sobre a nossa matriz. Aqui, até esse momento, eu só queria determinar qual o determinante, né? Então, pronto, resolvido. O determinante é igual a menos 7. E aí, a gente sobe mais um nível. Agora, a gente chega na ordem 3. Então, nós teríamos uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. Então, temos mais elementos para trabalhar, né? Então, para matrizes de ordem 3, nós podemos aplicar a chamada regra de Sarros para calcular o determinante, então. Este método só se aplica para matrizes de ordem 3, tá? Gente, é importante cuidar isto. Então, nós vamos considerar uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. Representei os elementos, né? De forma genérica, então, utilizando o A para os elementos e aí listado linhas e colunas. Como que nós utilizamos a regra de Sarros, tá? Nós vamos manter a nossa matriz original. Então, nós vamos colocar os elementos entre duas barrinhas para mostrar que a gente está calculando o determinante. Só que na regra de Sarros, nós vamos pegar as duas primeiras colunas e vamos repetir ela lá no final, à direita da nossa matriz. Simplesmente pegamos as colunas, as duas primeiras colunas e repetimos, tá? Então, sempre cuidando para deixar os sinais bonitinhos, do jeitinho que eles estavam, só repetimos as duas colunas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aí nós vamos levar em consideração diagonal principal e secundária. Mas, o que vai acontecer? Após repetir essas duas colunas, lá no final da nossa matriz, nós vamos ter três diagonais principais e três diagonais secundárias. Assim como nós fizemos ali na matriz de ordem 2, multiplicando os termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Nós vamos repetir esse processo, só que agora nós vamos considerar três diagonais principais e três secundárias, tá? Mas, de uma forma geral, a diagonal principal sempre mantém o sinal da operação e a diagonal secundária a gente sempre inverte o sinal. Então, a gente sempre coloca o menos antes, tá? Do produto. Para a gente entender melhor, tá? Como que nós calculamos todo esse determinante? Eu trouxe um exemplo. Então, nós temos a matriz de ordem 3. Na primeira linha, nós temos os elementos 1, 9 e 5. Na segunda linha, nós temos o 3, o 7 e o 8. E na terceira linha, o 10, o 4 e o 2. Tá? Então, todos os elementos listados. Nós queremos o determinante da matriz, então, repetir aqui todos os elementos e coloquei eles entre duas barrinhas, tá? Primeiro passo. Vou pegar a primeira coluna e repetir lá no final da matriz e vou pegar a segunda coluna e repetir também lá no final da matriz. Tá? Então, foi repetido ali as duas primeiras colunas. Agora, nós vamos fazer aquela operação de multiplicar os termos das diagonais, tá? Primeira diagonal que a gente pode identificar aqui. Seria uma das diagonais principais. Então, nós teríamos 1, o 7 e o 2. Então, multiplicamos. 1 vezes 7, vezes 2, que dá 14. Agora, eu vou para a segunda diagonal principal. Então, ficaria 9 vezes 8, vezes o 10, tá? Multiplicando esses valores, nós chegamos em 720. E aí, vou para a terceira diagonal principal. 5 vezes 3, vezes 4. E aí, novamente, multiplicando, nós teríamos 60. Beleza, eu multipliquei as três diagonais principais. Agora, falta diagonal secundária. Uma das nossas diagonais secundárias, então, seria o 5 vezes o 7, vezes o 10. Só que não podemos esquecer de inverter o sinal. Então, coloca o menos ali, antes do produto. E aí, 5 vezes 7, vezes 10, dá 350. Ok. Agora, vamos para a segunda diagonal secundária. Então, teríamos, novamente, o menos. E aí, multiplicamos. 1 vezes 8, vezes 4. Que daria 32. Tá? Então, menos 32. E aí, a última diagonal secundária, de novo, coloca o menos. Gente, sempre, primeira coisinha, é diagonal secundária, já coloca o menos. E depois escreve o produto, tá? Mas não esquece de inverter o sinal. Aqui, então, a nossa terceira diagonal secundária, seria o 9 vezes o 3, vezes o 2, tá? Que daria, então, menos 54. Aqui, nós já resolvemos, então, todos os produtos, né? Em todas as diagonais. Agora, para facilitar o meu cálculo, eu vou juntar os termos ali que ficaram positivos. Então, nós teríamos 14 mais 720 mais 60, que daria 794. E vou juntar os termos negativos, né? E deixar o menos. Então, ficaria ali o 350 com 32, com o 54, que resulta em menos 436. Então, juntei os termos positivos e os termos negativos. E agora, eu vou finalizar, então, fazendo essa operação de subtração, né? 794 menos 436. Então, o determinante daria 358. Então, novamente, nós tínhamos uma matriz inicial, de ordem 3, e nós resumimos toda essa matriz em um único valor, que aqui seria o determinante, que é o 358, tá? Esse processo, então, que nós efetuamos é a chamada regra de Sarros, tá? E nós só podemos aplicar essa regrinha em uma matriz quadrada de ordem 3. Existem determinantes, para calcular, né? De uma matriz de ordem 4, de ordem 5, existem regras específicas. Mas, para nós, o mais importante que a gente precisa conhecer até o momento é matriz de ordem 3, tá? E daí fica essa sugestão, né? Da regra de Sarros, não é a única forma que existe, mas é a forma mais comum que é utilizada. Aqui, então, eu resumi a nossa informação, né? Nós tínhamos a matriz A, portanto, o determinante de A, que resulta em 358, né? De uma forma bem mais resumida. E aqui eu trouxe, então, para a gente entender também um pouco melhor, né? Do que são os determinantes, como é que chegou nesse formato que a gente estuda hoje. Nós vimos, né? Há duas aulas anteriores aí, um pouquinho do contexto por trás das matrizes. Então, agora vamos entender um pouquinho, né? Esse contexto por trás dos determinantes. Então, o estudo sobre os determinantes, ele precedeu o estudo de matrizes, feito por Arthur Cayley. Nós citamos ele aí há duas aulas atrás, quando nós falamos das matrizes. A definição de determinante, ela é atribuída ao matemático alemão Leibniz, em 1693, na criação da teoria dos determinantes, visando ao estudo de sistemas de equações lineares. Então, nós vamos ver que esse estudo dos determinantes, ele está ligado direto ao estudo dos sistemas lineares, que é o conteúdo que nós vamos estudar a seguir, tá? E daí eu vou trazer um pouquinho desse contexto, então, para a nossa aula de hoje. Assim, na sequência, a gente já conhece o determinante, conhece o sistema linear e consegue, então, calcular um pouquinho, né? Além dos sistemas. Então, aqui continuando, em 1750, o matemático e astrônomo suíço Gabriel Kramer. Aqui entra outra regrinha, que a gente chama de regra de Kramer, né? Que é utilizada na matemática. Então, ele publicou a solução de sistemas lineares por meio da famosa regra de Kramer, que a gente utiliza. Aqui, então, trazendo um pouco mais, o matemático Pierre-Frederic Sarros, a regrinha de Sarros que a gente viu na aula de hoje, né? Ele viveu, ali, então, de 1798 até 1861 e foi responsável pela regra prática de resolução de determinantes de ordem 3. A regrinha de Sarros que nós utilizamos, então. Seus trabalhos tratam sobre os métodos de resolução de equações numéricas e sobre o estudo de variações. Aqui nós temos, então, a imagem do Pierre Sarros. Aqui, então, gente, como que nós podemos, né, aplicar o conhecimento de determinantes? Eu trouxe esse exemplo aqui pra gente desenvolver um pouquinho, né, o nosso conhecimento. Então, nós temos uma matriz A, uma matriz quadrada de ordem 3. E aí nós temos a pergunta, qual deve ser o valor de X para que o determinante da matriz A seja igual a zero, seja nulo, né? Em alguns casos, tá, é possível que nós tenhamos, ali, então, uma matriz e a gente busque encontrar um valor, um elemento desconhecido, que aqui nós chamamos de X, para que o determinante seja nulo, seja igual a zero, tá? Então, aqui nós vamos aplicar o determinante, a regrinha de Sarros, nessa matriz, de forma que a gente consiga determinar o valor de X. Então, primeira coisa, né, determinante da nossa matriz, a gente repete os elementos da matriz, mas nós vamos igualar o determinante a zero. Então, a gente já sabe o resultado, né, o resumo numérico vai ser o próprio zero. Então, nós teríamos, utilizando a regrinha de Sarros, repetir as duas primeiras colunas, lá no finalzinho da nossa matriz, e já coloquei igual a zero lá no final. E aí nós multiplicamos, né, considerando ali diagonais principais, menos diagonais secundárias. Então, nós teríamos na primeira diagonal principal, 1 vezes 1, vezes 2, que resulta em 2. Na segunda diagonal principal, 2 vezes X, vezes 3, que dá 6X. E a terceira diagonal, nós teríamos 1 vezes 0, vezes 3. Como dá zero, eu não preciso nem representar ali o zero, né? E aí nós partimos para diagonais secundárias. Então, teríamos 1 vezes 1, vezes 3, menos 3, né, invertendo o sinalzinho. Segunda diagonal secundária, 1 vezes X, vezes 3, então, menos 3X. E a terceira diagonal secundária também teria o zero, seria 2 vezes 0, vezes 2. Então, nem preciso colocar. Então, o determinante ficaria 2, mais 6X, menos 3, menos 3X, igual a zero. Aqui nós podemos juntar os termos semelhantes, né, X com X e número com número. E aí nós teríamos que 3X menos 1 é igual a zero. Se eu quero determinar o valor de X, eu vou isolar ele, né? É uma equação de primeiro grau. Então, nós teríamos que 3X é igual a 1, portanto, X é igual a 1 sobre 3, 1 terço. Então, esse seria o valor de X, ali na nossa matriz, para que o determinante fosse igual a zero. Assim como poderia, né, dar qualquer valor de determinante, eu quero que o determinante dessa matriz seja igual a 5. Qual o valor de X? Ao invés de igualarmos a zero, nós teríamos igualado a 5 e determinado o valor de X normalmente, tá? Mas é só um exemplo para a gente entender como utilizar o determinante em uma situação em que nós precisamos determinar ali, né, um elemento desconhecido, tá? E aí, gente, como utilizar os determinantes na resolução de sistemas lineares? Porque aqui entra o que eu falei para vocês. Vimos os determinantes, mas eles são ligados diretamente aos sistemas. Qual seria essa relação entre eles, né? Então, brevemente, nós vamos ver na aula de hoje. E na próxima aula, aprofundar um pouquinho mais a resolução de sistemas. Então, aqui, gente, o que é um sistema linear? Ele é um conjunto de equações lineares que estão relacionadas entre si, portanto, elas possuem mesmas soluções. Nós dizemos que uma equação é linear quando as suas variáveis possuem grau 1. Geralmente, os sistemas, nós representamos ali, né, colocamos ali uma chave, e aí, dentro dessa chave, a gente coloca os nossos sistemas. É muito comum a gente trabalhar sistema que possui duas linhas, né, e duas incógnitas. Mas um sistema linear, ele pode ter quantas linhas forem e quantas variáveis forem, né? Desde que, para ser linear, né, as variáveis possuem, então, grau 1. Então, não poderia ter um x², um xy, tá? Sempre grau 1. Existem vários métodos para resolver um sistema de equações lineares, como a regrinha de Kramer que eu falei para vocês, em que nós apresentamos uma matriz associada ao sistema, encontramos os valores possíveis da incógnita, por meio do determinante. Há também o que nós chamamos de escalonamento da matriz, no qual nós isolamos a variável, e assim conseguimos encontrar o conjunto de soluções do sistema. Todos esses métodos, né, já adianto para vocês, quem seguir aí na área das exatas, ou até nem tanto a área das exatas, mas a matemática está em tudo, né? Então, em alguns casos aí, ensino superior, até ensino técnico, é muito comum a gente utilizar sistemas com três linhas, três equações, e aí ele fica um pouquinho mais difícil, né, da gente calcular. Aí tem a regra de Kramer, tem o escalonamento, para facilitar a resolução desses sistemas. Aqui, gente, os sistemas lineares, eles são utilizados para resolver as equações, tá? Sendo que essas equações, elas possuem, então, mais de uma incógnita, mas a solução delas tem que ser sempre a mesma, né? Então, o nosso sistema, ele pode ser possível e determinado, eu consigo determinar a solução de todas as equações. Possível, mas indeterminado, eu não consigo determinar todas as soluções. Ou impossível, nem consigo resolver, né? Então, a gente resume o SPD, o SPI ou o SI. A gente vai trabalhar um pouquinho mais na próxima aula. Mas aqui, brevemente, qual a relação das matrizes, então? A gente pode sempre pegar um sistema linear e associar ele a uma matriz, né, para chegar ali nessas possíveis soluções. Então, por exemplo, aqui nós temos um sistema que tem três linhas e três variáveis, X, Y e Z. E o termo independente lá no final, né, depois da igualdade. Então, nós conseguimos determinar duas, dois formatos de matrizes. Uma matriz que é chamada de matriz completa, aí eu coloco todos os coeficientes, né, e o termo independente, aí teríamos três linhas e quatro colunas. Ou a matriz incompleta, eu pego só os coeficientes das variáveis, aí eu teria uma matriz, né, três por três, três linhas e três colunas. O resultado do determinante, ele vai estar associado com as soluções, né, do nosso sistema. Mas quando a gente fala, então, em determinante, a gente precisa ter uma matriz quadrada. Então, a gente pega a matriz incompleta, né, sem o termo independente. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês dois casos. Aqui nós teríamos um sistema de duas linhas e duas incógnitas. O determinante desse sistema, ele deu ali menos 59. Significa que o determinante, ele é diferente de zero, né, positivo e negativo, mas ele é diferente de zero. Aí a gente pode dizer que o nosso sistema, ele é possível e determinado. Eu consigo calcular o sistema. Agora, no segundo exemplo aqui, eu deixei um sistema de três linhas e três incógnitas e o determinante lá no final ficou igual a zero. Quando o determinante é zero, ou o nosso sistema, ele vai ser possível e indeterminado, o SPI, ou ele vai ser um sistema impossível, o SI, tá? Então, o determinante, ele está ligado com os sistemas nesse formato. Ele vai nos auxiliar antes de resolver o sistema? Bom, será que ele é possível, determinado ou indeterminado? Ou será que ele é impossível? O determinante, ele nos traz, então, essa descrição antes mesmo de resolver o sistema, tá? Ele pode até, né, nos poupar ali um pouquinho de tempo. Se eu vi que ele é um sistema ali indeterminado ou impossível, em alguns casos eu nem vou calcular o sistema, tá? Na próxima aula, gente, nós vamos estudar um pouquinho mais dos sistemas, mas aí nós vamos ver como resolver o sistema. Só que nós vamos ficar em um sistema dois por dois, duas linhas e duas incógnitas, que é o mais comum que a gente costuma ir trabalhar. Conto com vocês, gente, na próxima aula. Não percam. Até lá. Partiu passar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto